Música Não, 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 gente, para tudo, credo, muita informação, não é? Eu sei que vocês ficam exatamente assim quando vocês também começam a pesquisar sobre assuntos relacionados à saúde, bem-estar, emagrecimento, atividades físicas, etc. A gente tem grandes quantidades de pessoas que estão atrás de conteúdos desse tipo porque 60% da população mundial se encontram acima do peso e 26% já se encontram em diferentes quadros de obesidade. Isso é muito importante porque é uma doença crônica, não transmissível, que pode gerar outros tipos de doenças, como doenças cardiovasculares, que são as mais faladas. É importante que essas pessoas busquem conhecimento que não seja somente pela internet. A gente tem muitas informações e desinformações, e por isso a gente tem que ficar atento. E o projeto Sou Unesp, ele vem como uma alternativa totalmente científica dentro de uma universidade que vai estar estudando uma pequena porcentagem dessa temática sobre saúde e bem-estar, onde a gente vai estar analisando a prevalência do sobrepeso e da obesidade em estudantes da Unesp de Botucatu. A gente vai estudar se essa prevalência, aumento ou diminuição do sobrepeso e da obesidade estão relacionados tanto com a pandemia da Covid-19, com a classe socioeconômica dos nossos estudantes, conhecimento nutricional que os nossos estudantes têm, e também o nível de atividade física desse pessoal. Até agora, a gente não conseguiu analisar todos os nossos dados, estamos analisando parcialmente, e eu vou trazer aqui para vocês, em primeira mão, quais são os dados que a gente já conseguiu analisar. Então, a gente viu que a prevalência sobrepeso e obesidade realmente aumentou durante a pandemia, comparando a tempos anteriores. A gente também conseguiu analisar que as atividades e exercícios físicos diminuíram a frequência e a intensidade, para que essas pessoas possuem um baixo conhecimento nutricional. Elas não conhecem o Guia Alimentar para a População Brasileira, e se você também não conhece, acessa o link que eu deixei aqui na descrição, que é muito importante, é um livro totalmente didático, que vai falar sobre os alimentos para a população brasileira, enfatizando a nossa própria cultura, de uma forma com que a gente consiga se alimentar de maneiras mais saudáveis, e com produtos menos processados. Então, se você curtiu essa pesquisa, se você se interessou, se você tem vontade de fazer essa pesquisa na sua universidade, na sua escola, independente de quem você seja, que esteja aí do outro lado da telinha, entre em contato com a gente pelo e-mail, que eu também vou deixar aqui na descrição. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado dessa pesquisa. E não se esqueçam, sejam reais, sejam sua melhor versão, sempre!